Fala Família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui. Então não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso Verdão do vídeo de hoje. E eu já começo te contando que técnico do esporte admite saída de Bruno Tabata perto de ser anunciada pelo Palmeiras. É isso mesmo. Rubem Amorim, técnico do esporte, admitiu neste sábado que o atacante Bruno Tabata está de saída do clube rumo ao palestra. Em entrevista coletiva, o treinador lamentou a saída do ponta, mas disse que faz parte dentro de algumas escolhas que precisam ser tomadas no planejamento para a temporada. Abre aspas. O Tabata é um jogador que faz falta ao elenco, obviamente, mas para segurar uns, é preciso abdicar de outros. O esforço que estamos fazendo para manter jogadores como Matheus Nunes, nós temos que prejudicar, digamos assim, a profundidade do elenco. Não só a qualidade, como a profundidade. Teremos que, em caso de lesões, apostar em jovens do time B. Há jogadores que são muito importantes para nós, mas sabemos que não podemos ter o melhor dos dois mundos. Queríamos o Tabata no elenco, mas temos que fazer opções, e foi isso que aconteceu. Tabata sempre foi um profissional exemplar, que queria jogar mais no time titular, e nós não podemos prejudicar esses jogadores. Se comportam tão bem, são opções, e temos que ter atenção a isso. Por escolhas, precisamos abdicar da profundidade do elenco. Fecha aspas, disse em Rubem Amorim. Oriundo da base do Atlético Mineiro, Tabata é um jogador canhoto, e que atua como ponta direita, com mais características de armação do que de velocidade. O jogador pode ser uma opção para a saída de Gustavo Scarpa, um dos destaques do Palmeiras na temporada, que já acertou um pré-contrato com o Nottingham Forest da Inglaterra, para se transferir no começo de 2023. Enquanto Tabata não chega ao Verdão, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo, às 16 horas horário de Brasília, no estádio do Alens Parque. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião, vocês acham que o Palmeiras acerta na contratação de Bruno Tabata? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos, e já mudando de assunto, goleiro da Série A entra na lista de reforços do Palmeiras. É isso mesmo, o Palmeiras estuda a contratação de um goleiro para a próxima temporada. Segundo informações da imprensa nacional, Marcelo Lomba tem sondagens do mundo árabe e deve aceitar. Lomba quer ter mais oportunidades para poder atuar. No Verdão, o Everton é absoluto na meta. Segundo a apuração do site torcedores.com, Abel Ferreira quer mais um goleiro para completar o grupo. O nome de Gatito Fernandes do Botafogo entrou no radar do Alve Verde. O Internacional também procurou informações sobre Gatito, que tem final de contrato se aproximando. Em 2020, o Palmeiras procurou Gatito, mas ouviu resposta negativa. Na época, quem pediu a contratação foi Vanderlei Luxemburgo, que foi campeão paulista naquela temporada. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião, vocês acham que Gatito Fernandes seria uma boa contratação para o Palmeiras para o lugar de Marcelo Lomba? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, família palestrina, então já vou ficando por aqui, mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais uma novidade do seu time do coração, valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui no próximo vídeo. Fui! Fui!